Fala aí, pandásticos e pandásticas, tudo bem com vocês? Panager Gamer aqui, e bom, hoje eu vim trazer o episódio 2 da nossa série de Minecraft P E eu queria avisar que eu dei uma andada por aquele mundo E eu achei esse lugar aqui com esse campinho que eu acho que seria mais fácil da gente construir as coisas E bom, eu construí já a nossa casa, eu queria avisar que ela ficou pequena Porque é só uma casa de início, mais pra frente a gente vai fazer uma casa bem bonita e bem grande Conforme os episódios vão rolando Bom, então vamos ver a casa Estão prontos? Tcharam! Eu vim aqui embaixo pra mostrar ela Bom, deixa eu diminuir aqui um pouco o volume, né? Porque é melhor, pra vocês me escutarem e verem melhor a casa E eu até gostei do resultado dela Ela é pequena, né? Porque assim, eu não tinha muito recurso E eu consegui pintar a cama, aleluia! Eu peguei essas florzinhas aqui pequenininhas, ó Essa amarela aqui E eu peguei ela e transformei ela em corante sem bolsa de tinta, aí deu certo E aí eu consegui construir a casa, ó Eita! Aqui é a nossa caminha laranja, super linda E a nossa casa ficou assim por dentro Aqui estão os itens Eu tenho bastante madeira dessa, porque eu tenho cada árvore grossa aqui onde eu achei E eu só tenho isso mesmo E esse episódio a gente vai minerar, né? Porque a gente tá precisando E eu pego bastante madeira nessas árvores Bom que tá chovendo E a gente começa a minerar, né? Então não faz muita diferença E eu tô com uns shaders aqui Que eu achei ele muito bonito E eu achei ele super lindo mesmo Bom, eu vou pegar aqui Quatro madeiras pra gente conseguir fazer uma crafting table Levar isso daqui E uma picareta e tocha, né gente? Porque é necessário E bom, eu achei uma caverna Porque eu tava pegando vidro E eu tava quebrando areia E eu tava quebrando aqui de baixo no começo, né? Aí eu fui quebrar aqui em cima Ó, esse bloco aqui O bloco que tava aqui na frente E abriu isso daqui E eu fiquei tipo Meu Deus E eu quero dar uma explorada nessa caverna Porque ela parece ser grande e funda E a dificuldade tá no normal, gente Eu não sei como ainda não apareceu nenhum bicho, né? Tem ferro já E bom, eu já vou fazer aqui uma crafting table Porque a gente precisa De... De recurso, né? E eu vou pegar aqui algumas pedras Porque Eu preciso pegar algumas pedras Pra gente conseguir fazer uma picareta de ferro De ferro não De pedra Nossa, hoje eu tô ficando louca E bom, gente Eu tô de férias Então eu vou gravar mais vídeos pra vocês Né? Pra sair mais vídeo E tal Pra gente conseguir Fazer que o canal cresça mais rápido E o conteúdo chegue mais rápido pra vocês também Bom, eu tô pegando aqui Carvão Que a gente vai necessitar de carvão Muito carvão Bom Eu tinha feito carvão vegetal Pra conseguir aquelas tochas E queimar o vidro Porque eu tava com preguiça De ir em caverna E eu queria ir junto com vocês Pra ver o que ia acontecer, né? Pra gente seguir uma aventura junto E bom Eu preciso fazer mais tocha Então a gente vai precisar de mais madeira Né? Que eu não peguei Então eu vou ter que pegar mais madeira lá fora Ai, que ferro Vou pegar mais ferro E tinha passado despercebido esse ferro pra mim Muita coisa passa despercebido pra mim Olha lá o barulho daquela bendita chuva, gente Bom, vamos lá Olha como é que fica escuro Essa shaders é muito bonita Eu acho ela linda mesmo E uma coisa que faz tempo que eu não vejo aqui no Minecraft É o raio Faz muito tempo que eu não vejo o raio caindo Muito tempo mesmo E eu não fiz a minha casa perto dessas florestas Porque quando amanhece Fica os bichos que ficaram da Da noite Aqui nessas árvores Aí eles saem das árvores e vão te atacar Isso é horrível Nossa, olha como é que danifica a visão isso Credo Bom Aqui Achei Vamos entrar aqui, né Peguei aqui alguns Negocinhos E eu vou fazer aqui Eu vou fazer graveto Porque eu preciso de tocha E eu vou fazer muita tocha Pra mim não ficar faltando tocha pra gente E eu vou deixar a corte em table comigo Porque se eu precisar fazer mais alguma coisa Ela vai tá no meu inventário Né, gente Aqui tem nada Não, não tem nada Ferro Vamos pegar ferro Porque a gente precisa de ferro Pra gente melhorar os itens Achei algum ferro Algum lugar com mais ferro do que os outros Eu vou ter que iluminar Tava tentando não usar a tocha aqui Mas não tem jeito, gente É muito escuro Principalmente com shaders E o brilho tá no máximo Tem duas aberturas E agora Eu acho que eu vou continuar nessa daqui Aí quando a gente E até o final dessa A gente volta Vai na outra Eu não gosto muito de usar textura Quando eu tô Ai, meu Deus Quando eu tô Eu não vou quebrar isso daqui Tem em cima de mim Tem embaixo de mim Então tá, vamos ver Tinha certeza que isso ia acontecer Bom, vamos ver Lá vem Pequenas fontes de lava Não é muita coisa Porque se fosse Aí era uma chance de ter diamante Mas não é Então não tem Provavelmente não vai ter Diamante já Assim nessa camada Então vamos Lá ver A outra parte da caverna Né Essa parte aqui Que a gente ainda não viu Mas depois a gente vai continuar Lá na partinha da lava Essa parte aqui Olha, tem mais carvão Mas depois eu pego Ó É Eu acho que vai ter Mais carvão Gente, não para de ter carvão aqui Estamos chegando perto da superfície Ó Essa daqui já terminou Só que tem ferro Tem ferro Isso é bom Não, tô quebrando com a picareta de madeira Depois o ferro não vem Eu reclamo Tô tendo até bastante ferro Aqui, gente Bom, vamos continuar lá Naquela Caverninha lá da lava Continuar lá Né Tentar Tentar tampar Aquele negócio de lava Né Porque Colocar um bloco de pedra Pra lá vai sumir Porque eu quero ver Os minérios que tem Aqui E com a lava Não vai dar certo E sumiu Sumiu Aqui Ai, a caverna já acabou, gente Tava toda empolgada Mas tem outra Porque eu vi também E esse episódio Vai ser um episódio de mineração Né E Escrevam aí nos comentários O tamanho dos episódios Que vocês querem A princípio Eu vou fazer no máximo De 12 minutos Só que se vocês quiserem mais É só deixar aí nos comentários Que eu faço E lá vai o barulho da chuva Nossa Tô perdida Eu odeio me perder em caverna Por causa das Bendita das duas entradas Agora eu não me perdi, não Agora eu tenho certeza Que eu acertei Parou de chover? Não Não parou de chover Ai, eu odeio chuva Você não gosta de chuva Na vida real Imagina Minecraft Fica esse barulho Ai, que horror Eu odeio Ai, gente É um cavalo Ai, que lindo Ele tá tomando chuva Que dó Oi, bebê Bom Vamos pra cá Que ali tem outra caverna E vamos explorá-la Porque a gente precisa De minérios, gente Precisamos de minério Vamos ver Aqui A princípio Não tem nada Eu acho que essa caverna É menor do que a outra Eu acho Acho Ó, não tem muita coisa Nela, não Aí, ó Tinha certeza Que ela ia acabar já Bom, gente Então vamos lá Pra nossa casa Bom, gente Vamos dormir aqui E o meu Minecraft Tá na versão 1.1.055 Eu acho Acho Ou mais Ou uma versão Mais atualizada Eu não lembro Bom Vamos colocar aqui Esse daqui Pra ferver Pra gente ter ferro, né E vamos colocar aqui Dois Carvões Carvão Carvões Do jeito que vocês chamam E bom A picareta A gente nem gastou Ela muito Tem bastante dela ainda Ó Agora a gente tem Duas crafting tables Mas a outra A gente deixa pra Quando a gente for Em outro lugar Olha que lindo, gente O sol Em vez de ser quadrado Ele é retângulo Nossa, tipo Mudou muita coisa Bom, gente Bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Adicione aos favoritos Compartilhem Se inscrevam no canal Um beijos Da Panda Gear Gamer E tchau